Caramba, quanto tempo que eu não faço vídeo do Tom e Jerry! E parece que hoje a gente vai tentar sobreviver 116 anos sendo o Jerry no GTA V! Mas não se esqueça que o Tom vai tá ali pra atrapalhar! E pessoal, por favor, se inscreve no canal Brick Games porque tem muito vídeo legal! E agora, bora pro vídeo! Caramba, pessoal! O Jerry tá correndo do Tom aqui no esgoto! Ai, sai da minha cola, seu safado! Volta aqui! Eu não vou deixar você me pegar, seu danadinho! Devolve o meu queijo! Seu doga-lune! Devolve o meu queijo! Eu não vou devolver os seus queijos! Eu que gosto de queijo! Eu vou te jogar pelo ralo! Eu tenho que me esconder! Eu tenho que me esconder, Jerry! Cadê aquele ratinho? Fugiu de mim! Que droga! Toma essa, Tom! Galera, parece que o Jerry... Eita, tá tudo explodindo ali! Parece que o Jerry conseguiu meter a fuga do Tom! Ah, de boa, cara! Bom, eu vou sair daqui! Ai, caraca! O jogo, mané! Galera, o que que é isso? Parece que é o Batman! Caraca! Eu sou o Batman e vim em paz! Sério? Eu achei que você era o Lanterna Verde! Ah, ratinho de mim! Opa! Diz que o vampiro atodeia um rato! Caramba! Batman, 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 Batman! Cala essa boca, rato! Eu estou com o carro do Alfred! O que que você quer? Cara, eu quero a sua ajuda, porque eu sempre quis dirigir um carro! Não, 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 não! Como é que você é? Não, 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 não! Volta com o meu carro, seu ratinho de p***! Você tem que ficar um pouco mais velho pra poder dirigir! Ai, eu não sei dirigir, Batman! Eu não tenho idade pra isso! Sabe quando que você vai dirigir? Quando? Quando você tiver 106 anos! Caramba! Galera, o Batman falou que uma pessoa só pode aprender a dirigir com 106 anos! Mas nesse vídeo nós vamos ter 116! Então fica até o final e vamos ver o Jerry evoluindo! Oxe, ele tá envelhecendo agora! Uou! Olha isso! Ah! Ah, parece que eu fiquei mais velho, cara! Você deve ter uns 43 anos agora, mas... Sim, eu tenho 43 anos agora e eu consigo fazer as coisas de uma maneira muito maneira! Yes! Deixa eu dirigir no carro! Ah! Nunca, seu ratinho zoado! Não, volta aqui, Batman! Tchau! A gente vai ter que descobrir o que esse Batman tem! Debaixo da manga! Ah, olha ali o Batman! Peraí, ele tá investigando a feira, mano! Sem ringa, vendendo frutas ilegalmente! Batman vai ter que fechar isso! O Batman é um fascista! Ah, quer saber o que eu vou fazer? Ele tá olhando ali... Vou fazer um bagulho maneiro, ó! Toma, vagabundo! Agora eu vou pegar esse carro para mim! E eu vou fugir de você, Batman! Yes! Uhul! Uhul! Uou! Eu saio voando daqui, safado! Pode ficar por essa favela! Ah, tô metendo a fuga daquele safado, daquele Batman! Eu não posso perder controle desse carro! Tô aprendendo a dirigir agora! Será que ele vai conseguir dirigir? Ah, eu não sei! Só sei que eu estou muito bem! E o Batman não está na minha cola! Uhul! Ele tá peraí! Uhul! Nossa! O Batman tá atrás de mim! Ah! Caramba! Meu Deus! Que isso? Uou! Caraca! Olha o carro do Batman! Toma, toma, toma! Não, 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 não! Corre! Corre, Jerry! Corre! Corre, Jerry! Corre! Ai, caraca! Ele bateu! Ele bateu! Eu vou meter a fuga, cara! Falta, Jerry! Você vai ter mais tempo! Uhul! Vamos! Em cima do prédio! Eu quero parar em cima do prédio! Em cima do prédio! Aqui! Ah! Consegui, cara! Peguei o carro! Mas algo me diz que esse carro não vai ficar nas mãos do Jerry por muito tempo! Perceber? Eu vou dar uma olhada aqui porque o Batman não deve estar aqui! Ah! Esse ratinho vai ver o que é bom pra tosse! Vou pegar o carro todo amassado dele! Ha, ha, ha! Ah! E dá-lhe uma... Oi, Jerry! Toma! Tom! Galera, parece que ele se deu mal e... Uou! Olha! O Jerry ficou mais velho! Ele já tá com 112 anos! Oi, seu rato inconsequente! Oi, Batman! Cadê meu carro? Ai, eu tô com dor nas costas aí, Batman! Já tô vendo! Ai, minha atroze! Eu preciso de meu carro novamente! Eu quero que você me ajude a recuperar daquele gato idiota! Batman! Oi! O Tom acabou de roubar o seu carro! Eu vi tudo, seu rato inconsequente! Nós vamos ter que recuperá-lo! Senão você nunca vai me dirigindo! Caramba! Será que essa parceria vai ser boa para o Jerry? Só sei que ele tá ficando velhote! Cento e poucos anos! 112! Ele já tá com o pé na cova! Ali, cara! Eu preciso evoluir pra ter 116 anos por causa do vídeo! Olha! É o Tom! A gente vai ter que acabar com esse gato lazarento! Calma! Mas olha! O carro tá fumacinhando! A gente vai ter que consertar o carro! Calma! Calma, Batman! Tem que consertar o carro, Batman! Ah, eu não sou mecânico! Você acha que eu tenho cara de mecânico? Psss! Psss! Cuidado, Batman! Olha o que tem que você fazer! Ele é bem recuso, cara! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Tenta consertar! Vai, 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 Batman! Encontra! Oh! Boa, Batman! Você pintou ele! Caraca, Batman! Pronto! Caramba! O Batman é zica no mecânico! Tá, Batman, beleza! Agora eu vou ter que derrubar! Mas o problema é o seguinte! A gente vai ter que tentar... Numa vezada só, acabar com as sete vidas desse... Uma bazuca, você acha que tá certo? Eu acho que a gente tem que fazer sete coisas! A gente pode tacar três granadas... Duas granadas! Eu vou tacar duas e tu tacar duas! Aí, beleza! Ele vai se jogar lá pra baixo! Ele já vai morrer quatro vezes aí! Aí, quando ele cair... Cair lá embaixo, cinco vezes! Aí, a gente desce e cada um dá mais uma bazucada! Cinco, seis, sete! Acabou! Beleza, calma aí, calma aí! Espera, 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 espera! Eu vou pra esse lado de cá, ó! Ó, tem que ser duas granadas seguidas, cara! Beleza? Não fica rateando! E toma cuidado pra eu não explodir o carro, hein! Vai, vai, vai! Calma, calma, cara! Calma, calma! Cuidado aí! Pode vir! Três, dois, um... E vai! Uma! Duas! Vai! Pula! Yeah! Pula, pula, pula! Vai! Vai, vai, bazuca, bazuca! Uma! Uma! Duas! Aê! Uhul! Yes! Galera, acabamos com as sete vidas do Gastro Tom! Vai! Tá! Pula aí! Eu sou do bem, eu sou do bem! Pronto! Agora, boa! Revivemos ele porque agora ele pode viver em sociedade tranquilamente! Yes! Galera, o Jerry sobreviveu não 116, mas ele conseguiu sobreviver 112 anos! Eu espero que vocês tenham gostado! Até a próxima e tchau! Até o próximo vídeo de sobrevivência!